A lei Maria da Penha completou 15 anos no dia 7 de agosto e a EMATER promoveu uma live para debater o assunto. E afinal, o que essa lei trouxe de avanço para a realidade brasileira? Podemos dizer que a prevenção, que o combate à violência contra a mulher ganharam um novo fôlego a partir da lei Maria da Penha? Ou podemos afirmar que a sociedade passou a conhecer de fato o que é violência doméstica a partir dessa lei? O debate reuniu a assistente social e representante do Fórum Permanente da Mulher, Angela Marchionati, a advogada e coordenadora da Coordenadoria da Mulher de Juiz, Carla Mussi, e a delegada de polícia, Viviane Viegas. A lei Maria da Penha vem num sentido de pensar todas as formas de violência contra a mulher e que essas formas de violência contra a mulher sejam enfrentadas de maneira efetiva. Primeiro ponto que a lei Maria da Penha nos traz, a possibilidade de medidas protetivas de urgência. Gente, isso é um marco dentro da legislação. A legislação, ela sinaliza a necessidade de nós termos efetivamente, de nós termos efetivamente medidas de proteção a essas mulheres. Medidas como o afastamento do lar, medidas como a retirada do porte de arma, se for o caso, medidas que garantam assistência aos filhos, etc. Durante a live, a questão de gênero veio à tona. Em relação à questão de gênero, não há problema nenhum se o agressor for do mesmo gênero que a mulher, ou se for um transgênero, não há problema nenhum. A única questão é que a mulher, a defesa da lei Maria da Penha se refere à mulher. Se ela se identificar numa identidade social, ainda que sem cirurgia, como vítima mulher, ou seja, se a identidade social dela e ela se reconhece pelo gênero feminino, ela é protegida sim pela lei Maria da Penha. Se a agressora dela for uma mulher, também não há problema nenhum. Há também o reconhecimento da lei Maria da Penha sem problema nenhum. Isso já é pacífico dentro da própria jurisprudência. A live sobre os 15 anos da lei Maria da Penha foi dirigida aos extensionistas rurais da Emater, que trabalham com mulheres no meio rural gaúcho.